Medidas socioeducativas na cidade de São Paulo. Você sabe o que é isso? Eu estou como relatora do projeto de lei que institui em São Paulo o Sistema Municipal Socioeducativo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora nesse vídeo. Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui para falar sobre temas relacionados ao mandato, à nossa luta. Exige um projeto de lei que está rolando desde 2019 e que eu estou como relatora na Comissão de Saúde da Câmara, que é sobre Sistema Municipal Socioeducativo. Mas o que é isso? Nas várias legislações brasileiras, gente, incluindo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, está colocado que os jovens, que as crianças e adolescentes, que de alguma forma entram em conflito com a lei, podem ter diversas, digamos que punições ou medidas de ressocialização. Tem essas medidas em meio fechado, que envolvem internação, geralmente na Fundação Casa, que é responsabilidade estadual, e tem as medidas que são de meio aberto, que a maioria, ou deveria ser, a maioria das medidas tomadas pelos juízes. Então, essas medidas em meio aberto não envolvem internação, envolvem outras medidas sócioeducativas com jovens e adolescentes. E esse projeto de lei, que eu sou relatora, coloca a cidade de São Paulo em acordo com uma resolução de 2006 da CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que fala sobre os municípios regulamentarem o seu sistema sócioeducativo. Os serviços de medida em meio aberto, aqui em São Paulo, são feitos pelos CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência, que é um lugar, um serviço de assistência, que atende famílias que estão em vulnerabilidade, que já tiveram direitos violados. Então, é muito bom, porque essas medidas em meio aberto são feitas por um serviço especializado integral, que sabe e entende a vulnerabilidade das famílias. Esse projeto de lei, que eu tenho muito orgulho de ser relatora, também coloca as questões profundas em relação à medida sócioeducativa. Não se trata só de punir um adolescente, uma criança e cometer um crime. Se trata de entender o contexto, contexto cultural, contexto de exclusão, contexto de racismo, entender de uma forma ampla que esse serviço de medida sócioeducativa não pode desconsiderar as diversas outras exclusões que o jovem já está exposto. O Plano Decenal de Atendimento Sócioeducativo, que é 2015 a 2025, está em vigor e coloca tudo isso. Coloca como os ciclos de exclusão, ciclos de violência, ciclos de racismo vão desaguar em jovens, em adolescentes que entram em conflito com a lei. E a medida sócioeducativa em meio aberto procura ressocializar esse jovem não por meio da exclusão, não por meio de colocar num lugar e internar, mas procura estabelecer essa medida no bairro que ele mora, na comunidade que ele vive. Não exclui para ressocializar. Pelo contrário, é uma medida de socialização feita no território daquele jovem. Então é muito comum que a gente veja que esse adolescente, esse jovem, que vai parar na frente de um juiz porque cometeu algum ato infracional, é um jovem que tem toda uma história de muita violência. Tem uma história que muitas vezes passa por fome, muitas vezes passa por violência, muitas vezes passa por ver seu próprio pai sendo preso, muitas vezes passa por todo tipo de violação de direitos, como falta de escola, falta de serviço de saúde, falta de fato de serviço de assistência, de educação, de lazer. O projeto de lei envolve fortalecer a sócioeducação como uma política pública completa, feita junto com os jovens e adolescentes que pensam projetos de vida, que pensam futuro, que pensam horizonte. E para isso funcionar, tem que ter uma rede interconectada, intersetorial. O CREAS, que está colocando aquele medida em meio aberto, junto com a escola, junto com o local de lazer, junto com a cultura, junto com a educação, com a saúde. Então tem que ter uma rede conectada, de fato, para pensar projetos de vida para a juventude. O rito, o trâmite legislativo desse projeto de lei, ainda está acontecendo. Aliás, só uma coisa boa. Todo projeto de lei que envolve criança e adolescente, tem que passar por mais audiências públicas, mais participação da sociedade civil. É uma regra. Qualquer projeto que envolve criança e adolescente, tem que passar por uma discussão mais ampla. E nesse momento, esse pé está passando. A gente já fez as audiências públicas na Comissão de Saúde, e agora vai ter mais uma na Comissão de Finanças da Câmara. Eu queria convidar todo mundo que trabalha com jovem, com criança e adolescente, a estar nessa audiência pública. Não só quem trabalha em sistema socioeducativo, quem trabalha em Fundação Casa, quem trabalha em Crenhas, mas quem trabalha em escola, quem trabalha em UBS, quem trabalha em ONG, quem está em movimento social de juventude. A gente quer muito que esse projeto seja aprovado na Câmara de São Paulo, e eu acho que ele vai ser. Mas para isso, a gente tem que ter a participação de muita gente. Da sociedade civil, de quem trabalha com criança e com adolescente, para a gente conseguir, inclusive, monitorar o Plano Decenal 2015-2025. Para que o que a gente acredita, em termos de futuro, em termos de respeito às crianças e adolescentes, que já foram desrespeitados a vida inteira, consiga ser aplicado. O Plano Decenal fala dos ciclos de violência, de exclusão, de pobreza, e de como a ressocialização e não a punição é o melhor caminho. Por isso, eu quero pedir para todo mundo se envolver nesse projeto de lei, em especial essa galera que eu falei, para a gente não só aprovar o PL, mas acompanhar como o Plano Decenal está sendo monitorado. Garantia de direito de criança e adolescente é fundamental, em especial para a gente pensar uma sociedade radicalmente diferente. Não é à toa que o governo federal quer acabar com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque o ECA pensa projeto de vida da juventude, pensa direito de criança e adolescente periférico, pensa uma outra sociedade menos excludente, menos racista, que respeita quem está começando agora. Sobre a SPL, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda para a gente. Eu vou informando vocês sobre as datas das audiências. Eu queria muito, muito, a participação de todo mundo que está envolvido em políticas públicas nessa luta. A gente sabe que a ciência social é muito invisibilizada dentro das políticas públicas e eu queria colocar que o nosso mandato está à disposição dos profissionais da assistência. Tamo junto, condição de política pública é conjunta. Tchau, tchau.